Música Mais de 27 milhões de reais foram investidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome na compra de alimentos de 15 mil produtores familiares do país no mês de outubro. Os produtos são adquiridos pelo Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e distribuídos de graça pelas prefeituras e governos estaduais a famílias em situação de insegurança alimentar e entidades de assistência social. Restaurantes populares, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos também são contemplados. Desde 2013, os agricultores recebem o pagamento do PAA diretamente do Governo Federal. Eles sacam o dinheiro com um cartão específico do programa, que também pode ser usado em operações de débito. Os pagamentos são mensais e feitos em até 30 dias após a venda dos produtos. De Brasília, Thaisa Dias.